Olá, qual a qualidade do alimento que chega na sua mesa? Quando você consome esse alimento, você está reproduzindo que tipo de relação com quem produziu, com você que compra? Ou seja, que relação social acontece aí e que relação que se estabelece e que é reproduzida com o meio ambiente? Você já parou para pensar sobre isso? E que modos de produção existem no campo e na cidade para que esse alimento chegue até você? O projeto Vozes de Gaia quer ouvir mulheres que se relacionam, produzem, comercializam e pensam, pesquisam sobre o alimento que chega até nós. São cosmovisões sobre a agroecologia, a agrofloresta, numa perspectiva da inclusão e da saúde, feita por mulheres que se relacionam com a terra, seja produzindo, seja pensando-a de uma maneira solidária e harmônica. Venha assistir Vozes de Gaia. 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 Obrigado.